A cada passo que eu dou na vida É um degrau a mais que suba ao céu Em Cristo tenho a melhor guarida E da morte não temo o label A cada passo vou me aproximando Daquele lá que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus